Quando a gente fala em multiplicação de life, de célula, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em multiplicação de líderes, né? Porque não existe life sem líderes. É possível existir líderes sem life, mas life sem líderes não existe. E quando a gente fala em multiplicar líderes, nós estamos falando em levantar um exército para conquistar a cidade. E por isso que nosso empenho em formar liderança com uma performance, com um comportamento, com uma revelação sob liderança é fundamental. Porque a gente sabe que, como eu comecei essa série que nós vamos encerrar hoje, nós falamos que não basta só ter o título de líder. Tem muita gente que tem o título de líder. Está faltando o comportamento. Está faltando a atitude de líder. Já falei que não é título que transforma você num líder. É você que vai galgando níveis e vem atrás alguém te chamando disso ou daquilo. Agora ele é setor. Agora ele é pastor de área. Agora ele é supervisor. Não importa. Mas você vai conquistando isso à medida que você vai desenvolvendo sua liderança. E nós falamos que tem três áreas que eu poderia muito bem chamar. Essa série que eu estou chamando de conselhos para uma liderança bem-sucedida. Eu poderia chamar de o tripé de uma liderança bem-sucedida. Porque nós estamos falando de três coisas aqui. Que a primeira foi, se a gente quer obter sucesso como líder, nós vamos ter que aprender a desenvolver um relacionamento com Deus significativo, real, profundo, verdadeiro. Não existe liderança de sucesso fora dessa condição. Nós estamos falando de liderança cristã. Dessa condição de um relacionamento profundo com Deus. Falamos também que uma liderança de sucesso, ela não somente é proporcional ao nosso relacionamento com Deus. O quanto você conhece ele, o quanto você permanece nele, o quanto você ama o lugar secreto, o quanto você interage com o Espírito Santo. É ele que vai te dar a carta na manga, é ele que vai te dar o pulo do gato, ele que vai te ensinar as estratégias, ele que vai te capacitar de uma forma que não vai ter explicação, ele que vai te entregar um resultado que você jamais sozinho conseguiria. Entendeu? E nós falamos também que o nosso sucesso, e desde o começo eu falei que sucesso depende de quem está falando do ponto de vista de quem. E nós estamos falando do ponto de vista de Deus. Nós falamos que o nosso sucesso também é proporcional, como você se relaciona com as pessoas, como você lida com as pessoas e todas elas. independentemente do papel, do relacionamento, do tipo de relacionamento, falamos da família, falamos dos seus mentores, como você lida com as pessoas que estão em sua volta, com aqueles que Deus entregou e confiou para você cuidar, com aqueles que Deus colocou sobre a sua vida para te mentorear e para te liderar. Nós falamos de vários comportamentos necessários e importantes. E agora nós vamos aprender que o nosso sucesso como líder também tem a ver com a maneira que encaramos os nossos comportamentos em relação ao serviço, aquilo propriamente que estamos fazendo, a forma de operar, a nossa conduta em relação àquilo que nós estamos fazendo. Então, Deus, pessoas e serviços são as três coisas que nós estamos conversando nesse Estadésio e hoje encerram. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre serviço é descubra a área, entre nela e não saia mais. Nesses meus 35 anos de idade, eu já aprendi uma coisa. A gente perde muito tempo enquanto não se descobre a razão pela qual nós nascemos. Deus nos criou para resolver um problema. Nós somos a razão da nossa existência porque Deus nos criou para resolver um problema. Nós somos a solução para um problema. E você tem que descobrir se você é um alicate, uma chave de fenda, um martelo, seja lá o que for. Nós existimos para resolver um problema. Eu acredito que fomos criados por uma missão, por um propósito. Nós não existimos aqui para comer, dormir, trabalhar e viajar de vez em quando. Nós existimos para algo mais nobre, mais alto, mais extraordinário. E quanto mais cedo eu entendo o que é, mais sucesso eu posso experimentar nessa empreitada. Quanto mais cedo eu descubro. Agora você fala, pô, pastor, agora que você vem falar, já estou com cinquentão. Não tem problema, descobre o resto dos 30, dos 40, dos 100, e pouco ainda falta aí. Mas, pelo amor de Deus, vamos nos despertar. Existe algo para a gente fazer. E precisamos nos alinhar com isso o mais rápido possível. Eu posso estar enganado com o que eu vou falar aqui, mas eu creio que tudo o que fizemos fora do contexto do que Deus nos chamou para fazer e nos criou para fazer, nada ou quase nada é aproveitado. Mais uma razão para você sair rápido de qualquer coisa. Às vezes a gente está dando a vida, está se matando. Aquela velha história que eu falo do cara que sobe, faz o maior esforço para subir a escada e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quando ele chega lá no último degrau e descobre que a escada estava na parede errada. Então, eu queria te desafiar, talvez, a dar uma afastada e olhar que parede essa que eu estou subindo aqui. Outra coisa, descubra o que Deus quer que você faça e seja diligente. Seja diligente. seja bom, seja competente, esforce para ser um dos melhores. Isso é muito importante. Eu costumo dizer, aprendi com John Maxwell essa frase, pelo menos foi ele que escreveu no seu livro, não sei se foi ele que falou, mas diz assim, só há dois dias na vida de uma pessoa, só há dois grandes dias na vida de uma pessoa. O dia em que ela nasceu e o dia em que ela descobriu por que nasceu. Só esses dois grandes dias. Então, eu queria te desafiar para você descobrir logo, nascer, você já nasceu. Você já tem um grande dia na sua vida. Está faltando o segundo. Essa daqui é minha, tá? Ninguém jamais será significante fora do seu chamado profético. Enquanto você não for aquilo que Deus te chamou para ser, você vai ficar mais ou menos. Você só vai ser grande, relevante naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu digo o seguinte. Não queira ser noé se Deus te chamou para ser Moisés. Se a sua parada é fazer arca, irmão. Então, você não tem nada a ver com libertar escravos. Agora, não queira ser noé se Deus te chamou para ser Moisés. Deus tem, sim, um projeto para cada um de nós. Nós, eu, você, não seremos relevantes como Noé, se Deus nos chamou para ser Moisés. E hoje eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem algo que Deus, que o diabo quer fazer para destruir, seu poder de liderança é distração. Ele quer distrair você. O que tem de gente mexendo com isso, mexendo com aquilo. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. Eles passam a vida distraídos e chegam lá no final e não fez o que devia ter feito. Você não será relevante como construtor de arca se Deus te chamou para ser libertador de escravos e vice-versa. Então, nós temos que entender isso. Outra coisa, sobre serviço, seja o melhor que puder. Seja perito. Desenvolva isso. Descubra para que você nasceu e trate de ser um dos melhores que já passou aqui no planeta. Ah, pastor, Deus me chamou para ser jogador de futebol. Então, meu irmão, fica entre Pelé, fica entre o Neymar, entendeu? Lielson. Grande jogador de pedra na mangueira. Eu sempre falo que depois que nós descobrimos para que fomos criados, o próximo passo é ser um perito. Você descobriu. Seja um perito. começa a estudar, começa a ler, começa a andar com quem é perito naquela área também. Provérbios 22 e 29 é um provérbio muito conhecido que diz exatamente isso. Vês a um homem perito na sua obra? Você vê um cara competente, bum, no que ele faz, perante reis será posto, não entre a plebe. Promoção não é resultado do acaso. Não é, ah, Deus me promoveu. Deus promove os peritos, os bons, não foi por um acaso que Davi foi parar lá no palácio. O cara listou lá uma série de coisas que ele sabia fazer direito e fazia bem. Então, a pergunta é, é louvor a sua parada? Como é que você canta? Como é que você toca? Bleng, 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 bleng? Ou você está entre os bons? É cuidar de vida? É ser um pastor? É ser uma pastora? Como é que está essa área? O quanto você tem estudado? O quanto você tem procurado entender isso? Então, o perito é aquela pessoa que estuda, que se especializa, que lê muito sobre o tema, que conversa com quem domina o assunto, qual foi a última conversa que você teve com um pastor de rede? Porque o cara, se ele foi um pastor de rede, chegou a ser pastor de rede na paz, é porque o cara soube fazer alguma coisa aí. Qual foi a última conversa que você teve com alguém assim? Qual o pulo do gato? Como é que ganha almas? Como é que cuida de almas? Aprenda com quem já se tornou um campeão. Essa é uma verdade fundamental para aqueles que querem realmente se tornar. Seja amigo dos peritos, seja amigo dos bons. Aprenda. Abre caminho. Vamos aprender com a mulher, com 12 anos de hemorragia, e ela soube abrir caminho para receber a benção dela. Você tem que abrir caminho para chegar em alguém que pode entregar alguma coisa. Outra coisa, não pare de aprender sobre o que Deus te chamou para ser e para fazer. Isso é uma empreitada para o resto da vida. Uma vez que você entendeu isso, Deus quer que você entre de cabeça e seja um dos melhores. Terceira coisa, desenvolva uma mentalidade de excelência em tudo que você faz. Eu acho que não tem nada que deixa Deus mais... Não é que não tem nada, mas uma coisa que Deus já deixou bem claro é que Ele não suporta, Ele leva a sério, Ele confronta pessoas que fazem mal, feito o que foram chamados para fazer. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aquele cara que recebeu um talento, que enterrou, que lidou de forma irresponsável, fez a coisa mal feita, levou uma boa de uma bronca. Então, não adianta a gente... Ah, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é relevo a Deus. Porque nós temos essa tendência. de fazer a coisa toda meia boca. Seja amigo da excelência. Aprenda a se apaixonar pela excelência. Isso é uma coisa que a gente pode desenvolver na nossa vida. Nós não podemos nos acostumar, desenvolver o hábito de fazer tudo o que a gente faz mal e porcamente. Empurrando com a barriga. Então, entenda uma coisa. como você faz o que você faz, o que você faz. Você fala, ah, eu sou um líder de life. O que conta não é se você é um líder de life. O que conta é como você faz o seu trabalho como líder de life. é isso que conta. Então, fuja de uma atitude meia boca. Aquela coisa assim, para inglês ver. E cuidado, que não é tudo que inglês aceita. Não é só para inglês ver. Essa expressão, não entendo como ela surgiu, mas cuidado. Então, desenvolva uma mentalidade de excelência. Como que é o ambiente do seu life? Como é o ministério que se lidera? Como é o trabalho que você faz? A nossa mentalidade determina o nosso padrão. Qualquer pessoa que vai olhar o nosso trabalho vai ver ali a nossa mentalidade. Outra coisa. trabalha em cima de uma atitude de dever. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso aqui. Dever é uma palavra que quase não se usa mais. É como se fosse... Ah, não fala que é dever, pastor, porque as pessoas podem se sentir mal. As pessoas têm que se sentir em liberdade para elas fazerem se elas quiserem. Porque quando vem assim como dever, as pessoas gemem. meu irmão, eu leio a Bíblia, pelo menos a minha, o que está cheio do conceito de que nós devemos trabalhar com a mentalidade de dever, nós somos devedores, a Bíblia diz. Aposto, Paulo gritava assim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. o que é isso? Sentimento de dever. Hoje, a gente meio que aguou o serviço evangélico. não é, irmão? Entendeu? Se der, irmão, eu nasci de novo, eu fui salvo, fui perdoado, eu tenho uma dívida de gratidão com Deus e com as pessoas. Eu tenho que fazer dar. A partir do momento que eu me converti, eu tenho que fazer dar. Alguns não gostam dessa conotação porque acham que ela é rude, agressiva, dominadora, opressora, mas não é, não. Não é, não. A verdade é que, se não desenvolvermos nosso trabalho, nosso serviço, com o correto entendimento do que significa a palavra dever, a tendência é dar lugar para relaxamento e aquela atitude de irresponsabilidade. E aí a excelência, cria asas, vai embora. Fica sempre com aquela sensação de um favorzinho que eu estou fazendo para Deus, para os meus líderes. É um favorzinho que eu estou fazendo para Deus. a gente não está fazendo favorzinho para Deus, não. Então, essas expressões, fazer mal e porcamente, empurrar com a barriga, ser relapso, são expressões que melhor descrevem quem faz algo sem o senso de dever. O cara está empurrando com a barriga. aquele cara que é líder de lá, aparece lá, lidera, vamos ver o que Deus vai falar na hora. Temos que tomar cuidado para que a palavra voluntário não se torne sinônimo de irresponsabilidade. eu conversei, estava conversando com um líder de ministério umas três semanas atrás e falei, e aí, irmão? Entendeu? Tem a situação lá. É, pastor, porque a gente está trabalhando com voluntário. Você sabe como é que é? O cara vai se der. Você, como é que é? Então, você precisa ter uma conversa mais transparente com o cara. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Se der, eu faço. Eu não fiz porque não deu. Hoje não deu. Ah, eu esqueci. Eu sou apenas um voluntário. Eu diria, não, você não é apenas um voluntário, você é apenas um irresponsável. porque, a partir do momento que você assume um compromisso de que você, como voluntário, obviamente, você não é pago, mas você assume, você precisa estar lá na hora certa, pegando o boi pelo chifre. Amém? Para a gente não estragar o conceito da palavra tão bonita de voluntário. O senso de dever faz sermos responsáveis, levarmos a sério a tarefa e as atividades que nos deram para fazer. Me pediram para fazer. Eu tenho que estar lá às 5 horas da manhã para carregar as cadeiras. É 5 horas, 5 horas. Quem quer se voluntariar? Eu? Que horas que eu tenho que estar lá? 5 horas não posso chegar às 6 porque sou voluntário. vocês estão comigo? Seja fiel no pouco e sobre o muito você vai ser colocado. Esse é o critério da promoção do reino de Deus. Amém? Outra coisa, faça mais do que lhe pediram. Surpreenda positivamente as pessoas com quem você trabalha. Provérbios 12, 24 diz assim a palavra do Senhor. Quem trabalha com diligência torna-se chefe, mas o preguiçoso será sempre escravo. Em outra tradução diz assim, quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Eu costumo dizer assim, deixar de fazer o que te pedem, fazer só parte do que te pedem, fazer só o que te pedem, garante uma vaga entre os medíocres. Agora, fazer mais do que te pedem, garante uma vaga entre os nobres. É assim que funciona no reino de Deus. Meu pastor já chegou, você quer comunicar com a gente um pouco aqui, meu pastor? Vamos receber o nosso líder, lindo, bonito, com caloroso aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.